Amados, se buscarem o Senhor, se o procurarem de todo o coração, o encontrarão. Muitas vezes, gastamos tanta energia, tanto esforço e tempo buscando coisas, buscando pessoas, buscando dinheiro. Despendemos muita energia buscando afeto, buscando aprovação em todo tipo de coisa, coisas temporárias que passarão. Mas a mensagem de hoje para vocês, santos, é que precisamos buscar Jesus Cristo antes de buscar as coisas desta terra. Clame pelo nome que está acima de qualquer outro nome, o nome de Jesus Cristo. Eu encorajo você a buscar proteção sob o leão da tribo de Judá, buscar tranquilidade do príncipe da paz. Busque o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Encorajo você a buscar e chamar aquele que comanda milhões de anjos, aquele que fala e cria. Chame aquele que tem as chaves da vida e da morte em suas mãos. Então, qualquer que seja a situação que você enfrenta hoje, qualquer circunstância ou situação que você enfrenta, Deus quer que você chame por ele. Jeremias 33, 3 diz, Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Que maravilha saber que o Senhor disse que responderá quando o chamarmos. E o Salmo 50, 15 diz, Chame-me no dia da angústia, eu o livrarei, e você me glorificará. Então, eu quero encorajar você, quando olhar para a palavra de Deus, quando olhar para as suas promessas, Ele diz, confie em mim em seus tempos de dificuldade, e eu o resgatarei. Permaneça em mim, e eu o restaurarei. Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Que sua esperança seja encontrada em Deus. Ele tem a solução perfeita a cada momento. Então, clame por ele, seja de dia ou de noite. Com esta compreensão, vamos orar. Pai Celestial, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Redentor e Bom Pastor, venho diante de Ti hoje com um coração humilde e minha fé elevada. Teu nome é exaltado acima de todos os outros nomes. Agradeço, Senhor, por Teu incrível e interminável amor. Louvo Teu santo nome hoje, e reconheço que só Tu és Deus. Tua é a força, a glória e a honra. Obrigado, Pai, porque és fiel em me equipar com tudo de que preciso. És fiel em me dar os recursos que preciso para caminhar com ousadia e autoridade nesta vida. Tua sabedoria é incomparável, e Teu poder é inigualável. Tu és um Deus que nos provê tudo o que precisamos, mais do que precisamos, acima e além de todas as nossas expectativas, seja cura, restauração, proteção ou paz. Olhamos apenas para Ti, olhamos apenas para Ti, Senhor Jesus. Quando estou fraco, Senhor, Tu és forte. Então, oro para que Teu Espírito Santo me capacite, que eu tenha uma mente aberta conforme revela as coisas celestiais para mim, e me guie a andar no caminho da justiça. Convido-te, Espírito Santo, para ser meu conselheiro e meu amigo. Liberta-me de tendências e desejos errados enquanto busco construir um relacionamento contigo, Jesus Cristo. Liberta minha mente de tudo o que procura prejudicar ou retardar meu desenvolvimento como crente. Liberta minha mente de todas as restrições de estresse ou depressão, pois não me foi dado um espírito de medo, mas de amor e de mente sã. Ao abraçar Tua presença com poder, peço que minha vida reflita minha jornada contigo. Tu és um Deus que sempre foi fiel. Sempre que precisei de cura, encontrei-a em Teus braços. Sempre que me senti vazio, encontrei plenitude em Tua presença. E agradeço, Senhor, porque mesmo quando me senti perdido, Tu estiveste mais próximo que um irmão, uma lâmpada para os meus pés. Que Tu me deis a força necessária para cada dia. Que o Espírito Santo me conduza a um futuro enraizado em Cristo. Oro para que renoves, repares e revivas meu coração, minha mente e minha alma. Falo paz em cada área onde há agitação. Oro por encerramento em cada área que tem vazios. Que nada deste mundo perturbe meu coração. Declaro Tua palavra sobre minha vida e digo que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Digo que meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Digo que nada é impossível com meu Deus. Digo que posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Agradeço por me dar a força para vencer o diabo. Agradeço por me dar o poder para andar em vitória e o poder para vencer o pecado. Tudo vem de Ti, então abençoo o Teu santo nome. Me humilho e me rendo a Ti. Confio e creio que Tu me redimirás e me farás inteiro. Graça sobre graça é o que experimentarei em minha vida, em nome de Jesus. Confesso que está tudo bem dentro da minha alma. Está tudo bem dentro de mim. Confesso que está tudo bem em minha vida e em minha casa. Que o Espírito Santo me conceda coragem e ousadia. Que Ele me ajude a ser forte e firme na fé. Oro para não ser encontrado com medo em nenhuma área da minha vida. Oro para não ser um crente oprimido por preocupações, ansiedade ou estresse, em nome de Jesus. Pai, eu reivindico a Tua palavra e digo, Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tenho vitória no nome de Jesus, vitória sobre qualquer mal, vitória sobre todo Golias. Declaro que tenho vitória sobre os obstáculos estabelecidos pelo inimigo, pelo poder que está no sangue do Cordeiro, poder que me permite vencer diariamente, ser abençoado diariamente, acordar em Tua graça e misericórdia a cada dia. Obrigado por ouvir minha oração. Obrigado por ouvir minha oração, Rei Jesus. Amém. Rei Jesus, o Todo-Poderoso, que nos ajude a confiar mais, a construir nossa fé. Que o Espírito Santo nos ensine e nos lembre de que as dificuldades que enfrentamos servem a um propósito. A dor que sentimos, as pessoas que nos rejeitam, tudo pode ser uma bênção disfarçada. As situações difíceis e provações pelas quais passamos podem ser o Senhor ordenando nossos passos, nos posicionando para o aumento, para a cura, para o avanço. Espírito Santo, ajuda-nos a ver que o Senhor às vezes usa nossas dificuldades para nos lembrar de que Ele é um libertador, um salvador, nossa esperança e socorro. Ele é a pedra angular principal e a solução para todos os nossos problemas. Pai, mesmo que possa doer quando as dificuldades surgem, dá-nos a graça de manter uma perspectiva eterna. Segundo a Coríntios 4 horas e 17 diz, pois a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória que ultrapassa toda a comparação. Ajuda-nos a ter uma atitude positiva e esperançosa em Ti, Senhor Jesus, porque as dificuldades que enfrentamos, por mais difíceis ou avassaladoras que possam parecer no momento, são, na verdade, leves, pois são apenas por um curto período e palidecem diante da alegria que nos espera no céu. Tu, Senhor, és fiel para capacitar, és fiel para nos ajudar a permanecer fortes e vitoriosos, e não ser derrotados. E porque Jesus é vitorioso sobre Satanás, nós também podemos andar em vitória. Declaro que, pela graça de Deus, temos a fé para resistir aos ataques de Satanás e vencer. Não somos derrotados por nossas dificuldades, em nome de Jesus. Não somos oprimidos por nossas aflições, em nome de Jesus. Contanto que nos mantenhamos em Ti, Senhor Jesus, viveremos e desfrutaremos de uma vida vitoriosa. Te conheceremos como um curador, conheceremos você como aquele que pode restaurar em dobro o que o inimigo perdeu. Te conheceremos como um escudo e protetor. Tua palavra, Senhor, em 2 Crônicas 20h17, diz, Não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Falamos esta palavra sobre nossas vidas. Não precisamos lutar nossas próprias batalhas, porque o Senhor lutará por nós, e manteremos a paz. Permaneceremos firmes em fé, Senhor Jesus, contigo ao meu lado, contigo no centro do meu coração. Como posso ser derrotado pelas dificuldades deste mundo? Como posso ser derrotado pelos planos do diabo? Como posso ser vencido quando tua palavra diz em Romanos 8, 37 e 39, Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.